Preciso falar com você Eu tenho um coração no peito Que bate forte sem parar E tenho um amor perfeito Somente para te dar Preciso falar com você De coisas boas pra nós dois E o que tenho a dizer agora Não devo deixar pra depois Eu quero teu amor porque Você é tudo para mim Se um dia isso acontecer De alegria cantarei assim Lá, lá, lá Lá, 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 lá Oh, oh, oh Oh, 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 oh Preciso falar com você Eu tenho um coração no peito O que é o que é o que é?